O que é outro? O que é outro? O que é outro? Ó! Ó! Vamo comer, vamo comer Mais um, mais um Esse cara tá bolado, viu velho Tá, agora tem mais um hito do bomb Ai meu jogo travou mano Mano, essa bala foi tão mentirosa Que idiota! O que é outro site de abertura de caixas Pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito Com as skins que tem inventário Então esse aqui é o lugar pra você O que drop é uma plataforma segura Onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir Em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição ganhei 55 cents de graça E também 5% de bônus no seu depósito Já comeu tetris e tem palácio E o rojão já tá morto do morto Matei um palácio Matei um palácio e tem bastante caverna Pulou, pulou, cabecinha Entrou, cabecinha entrou Nossa Copia minha mira, copia minha mira Você vai jogar bem Oh, eles vão pra, eles vão pra, eles vão pra Palácio, palácio Palácio e caverna É A guys, é A Tem que ir, tem que ir Ó, um palácio menos 9,6 Pelo meio Cuidado, já tem Dois na, dois na, cuidado, cuidado Dois na, tio Tão meado, menos 9,5 Nossa Fogo Caixa de fogo 9,6 9,6 Confia Tá com galinho na mão É o fogo? Caixa de fogo Nossa, eu achei que era o tetris Ah, não Ah, essa mula me fodeu, velho Nossa Nossa Que que é outra? Vai, que é outra? Que é outra? Que é outra? Tô louco Ó Ó Sem mira, hein Sem mira, sem mira Ah, mano, o Felipe Balada me matou, velho Tô palácio Tô palácio, palácio Tem vários B, mas tem tanta smoke aqui que eu tô morto É B, é A, é A, falei merda É A, eu acho Tem caverna Caverna Tem um bug mesmo Tá, faz, faz Voltou Tô cego Caverna voltou, guys Caverna voltou O B tá solo lá O meio Me cego Errei tudo da smoke É, sanduíche, sanduíche Tô Tá na caverna Ah, um L, mano Nossa Cara, tem um na sombra invertida Perto do default Aí Uuuuuh Peguei do L Nossa L, 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 L L, L Desgraçado, mano Passou só um coquinho Bomba B, bomba B, ultimo L Boa, caralho Boa, boa L Dá umas coisas aí Seu microfone acho que deve ter dado Então toma Então toma Fech A Não Tem, mas eu desculpe Pô, tá estranho isso aqui, hein Acho que vai ser B É fake, mano É fake A, vai ser deck B Entrou B Nossa, é fake Piada demais, mano Caralho, mano Caralho, mano Nossa, só tão andando Tô triste Comeu L já Dentro do Moscou Dentro do Moscou? Aham Tá fodido Ah, esquece Esse round já era, man Melhor guardar Tá muito foda É guardar Não vai dar não Guarda, guarda Ah, mano Eu acertei ele, cara Só guarda, já bota Alp Vai e liga, mano O cara Certeza Vai ter L também Alguém vai sair Nice Matei, matei É o Roma sem vergonha Se o cara vai L, mano Vai pegar, acho Não, acho que eles não vão Seu louco Ah, mas vai comer mercado Meu Deus Tô errando É, eles Smocaram o League Rato, gente Rato e um carroça Rato e um carroça Rato e um carroça Vou gostar nessa B aqui Cravei rato Você login Tem rato Tem rato Nossa, mano Os caras dão uns strafe Ele Ah, ele deu strafe bala, velho Matou Tem ele, tem ele Não, não, é rato, é rato Tinha um rato, guys Era esse Peguei o rato Nice Mano, o que que eu fiz ali? O último, mano O último devia tá pra base Meio de AWP, ô louco, mano Fica um em cada bomb, man Já é É, não, tô de boa Vou avançar sem medo já Meio de AWP Meio de AWP Meio de AWP Meio de AWP Ó, tem dois cavernas Pode ter pra B Pode, né? Pode, ficou marcando TV Certeza Mano, o que que os caras tão fazendo no matchmaking? Pode ter nito do mercado já, tá? Mercado não Ah, rato Rato Uhum Passou o banco, tá? Cadê? É, pegou Gente, um dentro da A, um dentro da A Dentro da Liga agora Filho da puta Cabecinha Boa, matou o cabecinha É, sanduíche 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 tédio Vou bugar ele Buguei ele Buguei, buguei Ó ele Caverna de AWP É Cara, tem smoke Fazer smoke Caverna Da Tetris Nossa, mano Boa, jovem Recebei Comendo B, comendo B Comeu smoke já Comeu smoke, jovem Um em cima T4 é minha, tá? Boa Dentro do bomb Ah, não precisa nem chegar, velho Ai, ai, ajuda aqui Janelão, guys Sai no jungle Boa, boa Tá na liga aí, ó Ah, tomei HE Que arrombado Tem meio Meio pra carroça Possivelmente Passou um da janela agora Van Clicou default Boa Boa Ai, foi mal Nossa, eu não sabia onde tava esse Mais um rato Rato Rato? Rato morto, morto Esquina, esquina, esquina Vou pegar o meio Mano, ele pinou demais disso Mano, é pra B Não tem nada na A, guys Pode ter lá, tô cuidando É B Eu tô vendo TV aqui É B, guys Tem carroça? Tem carroça Tem carroça, esquina Tem carroça, esquina Liga, liga, liga Liga, liga, liga Tô pegando com a bola Tô pegando com a bola Possivelmente Tô pegando Tô pegando Tô pegando É galera, pegando o default Eu acho Ó, banguei por cima Cabo, banguei por cima Só bota Eles tão segurando Mas tão aí Mentira, eles vão voltar Sanduíche 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 Palácio Não, não, deixa eles vim Deixa eles vim Tira a cara, já bota Tá bom Tem mais esquina Tem palácio Palácio Mais esquina Mais esquina Mais esquina Boa, já bota Boa, já bota Nice, caralho Pode ter rato Possivelmente Tem rato, tem rato Caralho, que rato safado Desgraçado Eu recuei Estão indo B, velho É B O Rojão tá lá, mano O Rojão tá bem posicionado É B, guys Barulho de rato, barulho de rato É B É B É B, é B, é B Tem um na van Já tem um na sombra, mano Na direita aí, jovem Já tá Chegando aí, jovem Tem uma smoke, não sei Tem um no meio do bomb Boa, mano Já bota Pode ter um pra esquerda aí Na esquininha, mano E o outro Acho que tá tapetinho Pô, pegou forte Tapetinho Lá pro fundo Lá pro fundo Lá Tem kit, mano Vai direto Vai direto Se foda Dá, dá Ele não vai conseguir ganhar, mano Só se ele fosse lá Vai direto Ah, não Nossa Simo, milésimo Vamos comer Vamos comer Vamos comer Mais um Mais um Mais um Ah, mano Primeiro eu peguei de tão gostosinho Palácio 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 Vai ser Zeck A, guys Palácio caindo agora Tinha um meio de scout, velho Já passou um pro Tetris Obrigado Vem Acelera, jovem Acelera Ah, ele não vai sair agora Vai Ah, mentira Ah, não Eu sabia Direita da janela Mano Dentro da liga Dentro da liga Nossa, o da liga me matou andando Menos 52 liga Mal, jovem O L deu a cara Fodeu, mano Vamo ter que B logo Vamo ter que B logo Seu L sei lá O L tomou Hs Culei L, mano Culei L Dois dentro da B Vamos lá Van e um Bomb Peguei uma janela Batei um na van Tá, agora tem mais um dito do Bomb Pelo menos tava Ai, meu jogo travou, mano Mano, essa bala foi tão mentirosa que meu jogo travou Voltou Mano, que que eu fui Onde que eu vim fora Onde que eu vim fora Cadê você, Lugin? Cadê você, Lugin? Põe aí que eu tô passando mal, gente Pera aí, eu tô passando mal, velho Põe aí que eu tô passando mal Põe aí que eu tô passando mal Tá no mercado ainda Eu acho que você tancou Ai, ai Mano, que que aconteceu? Meu jogo travou tudo, velho É com você? É É Eles vão guardar, não Eles foram guardar, guys Separaram Não, ele tá fudido Eles tão tudo na CT aqui com nós Morri, morri, morri Morri forte Peguei ele, peguei ele Já tem caixa CP Vão voltar e B, mano Volta e vai e B, guys Peguei um jungle Ou entra Ah não, já foi Agora que pegou esses dois, já era Meu Deus Só ganhar Os cara se desesperou Oh Pegou o meio, mano Na direita, eu acho Pegou? Tá pra esquerda, tá pra esquerda Na esquerda, tá Aham Eu smokei, smokei Bora Na smoke Mano, cabecinha Eu passei Eu fui Oh Ratei Cara, esse último devia ser o da A Vamo molar lá no janelão Default Default Tô cego de novo, gente É, o default, que a gente já sabia Já Nossa, passou a passagem Nossa, a smoke ct ficou toda a ordem, mano Tô cego? Plantei default aberto Recua geral se der CT, CT Jalp Ai, fodeu Nossa, esse smoke eu trolei, mano Não Tá default Ah, mano, que porra é essa? Cabecinha Se der pra plantar, planta Pula na cabecinha Uma planta Ah, CT Ah, eles já voltaram muito rápido Ah Esse cara tá bolado, viu, velho Boa, Luigi Pegou do... Tem liga Nossa, mano, bora Vai, vai, mano 4x4 Ah, mano Que que esse cara do L faz, velho Canela lá do direito Voltou à esquerda Peguei o L Boa, mano Tem um ratinho Tem um ratinho Vou matar Ah, mano Mentira, velho Não É... Volt, 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 volt Vai do Volt Tá no fogo Tá vindo Nossa Vamos lá, rapaziada Van, van Passou pra direita Eu não sei onde eu tô L, L, L L Plantou Mercado Que sorte Mercado Quero plantar só pra gente ganhar dinheiro, por favor Obrigado, Deus L, L Cadê o outro? Eu acho que saiu smoke Saiu smoke Saiu smoke Saiu smoke Ó, tem um CT Tem um CT, tipo Nossa, vai ter liga já Alp liga Mano, que isso, velho Deixa os caras ficarem loucos Possivelmente Não, é que você não viu o que esse bre fez em mim agora Mano, dois pulos jungle aí Pô, os caras acertaram uma mole no meu pé Acertaram uma HE no meu pé E o cara pulou a mirada em mim, velho Ah, mano Tá bom O Brezinho tá lá no jungle, gravado no cabecinha No Tetris lá Boa Entramos Acho que tem um cabeceiro Matou CT CT, CT Olha o jungle, olha o jungle O jungle foi L Ah, L Que que esse cara fez? L, eu não sabia Ah, mano, que isso, velho Nossa, ainda não acredito que a gente perdeu essa partida, cara Que nojo, velho O Bre é banido na GC Porra, mano Não é possível um bugle desse, velho Cheitado e banido na GC, mano Tchau Tchau elevate Tchau Tchau